O tete-a-tete de hoje do Arapuã Verdade tem a honra de receber o presidente nacional do PDT, que já está no link com a gente, Carlos Lupe. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde a todos que nos honram com sua audiência, com sua atenção e agradecido pela oportunidade. Guteberg Cardoso. Presidente, boa tarde. Como é que o senhor está encarando essas especulações da entrada do ex-governador Ricardo Coutinho no PT? O namoro com o PT está bastante avançado, parece que Lula convidou e ele já está... a discussão já está avançada. Por que é que a... como é que o senhor vê essa perspectiva? Amigo, cada cidadão, não é o caso do ex-governador Ricardo Coutinho, que tem profundo apreço, tem o direito de fazer as suas opções políticas partidárias. Ele é um homem que tem sempre muito boa relação com o Lula, aliás, no dia que eu for visitar o Lula na prisão, ele foi junto comigo. Estava no mesmo ambiente, fizemos junto lá, visita o Lula ainda preso, lá em Curitiba, na Polícia Federal. É uma pessoa que tem uma excelente relação e está pensando em uma opção política que é o direito dele. Como é nosso direito querer uma opção diferente no Brasil, querer que o Brasil avance, o senhor, o meu modo de ver, é disparado político brasileiro, hoje mais preparado para as essências da República, porque ele estuda, ele se dedica a isso, ele já foi governador, já foi prefeito, sem nenhuma bátula na sua imagem pública, já foi ministro do Estado, agora é direito do Ricardo Coutinho achar que também a opção dele pelo Lula é melhor. Isso faz parte da democracia. Caberia no PDT uma filiação de Ricardo Coutinho ou seria bem-vindo? Olha, ele sempre será bem-vindo em qualquer partido sério, porque é um homem sério e honrado. Agora, isso passa pelas instâncias partidárias, conversar aí com a direção partidária, tem o deputado Damião, que é meu amigo pessoal, deputado general, muito leal ao partido, tem a Lígia, que é atual vice-governadora, tem o nosso grupo organizado, conversando com eles, eles entendendo, eu não sou opcionado.